Esse é o Cristo, esse é o Cristo ressurreto, esse é o Cristo glorificado, agora escute meu irmão, veja, o Cristo que veio a essa terra, o Cristo que chegou aqui, é o Cristo menino, na manjedoura, é o Cristo que veio na manjedoura, é o Cristo humilde, agora meu irmão, o Cristo que volta para a sua glória, o Cristo que volta aos céus, é aquele Cristo do Salmo 24, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, levantai-vos ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, esse é o Cristo ressurreto, poderosíssimo, glorioso e vencedor, agora meu irmão, sabe o que é que diz Paulo? Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 13 e 14, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e é vã a nossa fé, como Ele ressuscitou, a nossa pregação não é vã, e a nossa fé também não é vã, E aí Paulo vai dizer uma outra coisa bonita, nesse mesmo capítulo e versículo 19, que é para a gente ficar atento, se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens Irmãos, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós, o que Ele tem para nós ainda é muito maior do que Ele tem feito até aqui Aquilo que Ele tem realizado até aqui, Ele tem muito mais para mim e para você, sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, porque Ele está ressurreto, porque Ele está vestido de glória, porque Ele está cheio de poder e majestade E eu quero terminar aqui dizendo uma coisa para vocês, um dos versículos mais profundos do cristianismo, do significado da vida cristã Você está aqui nesse lugar, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, pagou o preço por mim e por você, preço de sangue, ninguém podia pagar E João, João, no livro de Apocalipse capítulo 5, ele mostra isso, ele viu um livro selado por dentro e por fora E diz que ele chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro, fala da história do resgate E eis que um anjo diz para ele, olha, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu e abrirá o livro Isso é, Jesus pagou o preço e Ele desatou o livro e disse assim, está aqui o meu sangue, eu compro a humanidade, eu paguei o preço, eu posso resgatá-los e torná-los a dar a vida eterna Foi isso que Jesus fez E aí eu pergunto a vocês, qual é o significado então da vida cristã? O porquê da nossa existência? Que tipo de cristianismo é o meu e o seu? O cristianismo, se eu escolhesse um texto para retratar a vida cristã desse Cristo que não está morto, não está na manjedoura, não está na cruz Mas está assentado à destra do Pai, intercede por nós Eu gostaria de deixar um texto para você refletir O porquê da vida cristã Pense, analise como é que está você Analise o seu cristianismo Eu quero encerrar deixando esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15 O amor de Cristo nos constrange Julgando-nos assim Que se um morreu por todos Logo, todos morreram E ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivam mais para si Mas para aquele Que por eles morreu e ressuscitou Você prestou bem atenção a esse texto? O amor de Cristo nos constrange Eu vou repetir o texto Julgando-nos assim Que se um morreu por todos Logo, todos morreram E ele morreu por todos Para que os que vivem Para que os que vivem Não vivam mais para si Mas para aquele que morreu e ressuscitou Oh, que a nossa vida seja para Jesus Que a nossa vida mostre Jesus Que a nossa vida exalte Jesus Que a nossa vida glorifique Jesus Que a nossa vida As pessoas vejam o Cristo vivo em nós Que a nossa vida glorifique a Jesus Porque ele ressuscitou Ele está vivo Ele está cheio de glória De poder e de majestade Ele ressuscitou Não adianta dizer para a gente falar baixo Nem para cantar baixo Porque não adianta Porque nós temos aqui a chama do Senhor A vida de Jesus está em nós E eu queria dizer para você Que está me ouvindo aqui, querido Você que está no Brasil Ou pela TV Ou por uma fita de vídeo Você que está aqui no lugar do sepulcro Querido Só Jesus pode perdoar o teu pecado Só Ele Não existe nenhum antídoto contra o pecado Perdoar o seu sangue de Jesus Só Ele pode perdoar, querido Não é pastor Não é papa Não é padre Não é Maria É Jesus Cristo Que pagou o preço Só Ele pode Só Ele pode redimir você Só Ele pode salvar você Entregue a sua vida a Ele Tenha compromisso Eu quero falar aqui no final dessa palavra Quem sabe você na sua casa Quem sabe você aqui Como é que está a sua vida na igreja Como é que está você O que é que você tem feito pelo Evangelho Que compromisso você tem com a igreja de Cristo Que compromisso você tem com o reino de Deus O que é que você anda pregando O que é que você anda fazendo O que é que as pessoas estão vendo Você é aquele crente domingueiro Que só vai domingo na igreja Para cumprir uma formalidade Ou você está vivendo a vida cristã Ou você está praticando a vida cristã Porque irmãos Esse ato aqui não foi ato de herói Esse ato aqui não foi o ato de uma lição Esse ato aqui foi a vitória de Deus Contra o inferno e o diabo Foi a nossa vitória A nossa vida está aqui em Jesus Que a gente possa refletir e pensar E possamos viver Não o Evangelho de fachada Não o Evangelho de ocasiões Não fazer troca com Deus Negociata com Deus Eu sirvo a Jesus Porque ele me dá uma casa Porque ele me dá isso Porque ele me curou Não! Ele pode não me dar nada Eu posso ser pobre Eu posso estar na miséria Mas eu posso dizer igual a Jó Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará Que tipo de cristianismo é o seu Que compromisso é o seu Pense Jesus ressuscitou Ele não está mais no túmulo Ele está vivo Ele ama você Pense nisso querido Pense que a vida de Cristo Se manifesta na nossa vida É você e eu Nós Que temos que manifestar A vida de Jesus Que Deus nos abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo A vida de Jesus